Aplausos Eu creio em suas palavras, em seus beços Para mim não havia nada mais que você Eu creio que você nunca vai ser com minha vida E por mim tem dado a Deus para lhe pedir Ande ela é uma malha com chuva de mentira Porque o homem havia elegido para ti Sei que tu viste a sombra que me ajudará A romper com o silêncio e a soledade Aplausos 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 Aplausos